Olá, olá meus amores, meus queridos de escorpião, olha que coisa linda, que coisa mais bela, quem tá aqui na nossa mesa, seu Zé, seu Zé Malandro, salve a malandrade, salve suas forças, saravá meu velho, salve suas forças, salve sua banda, o nosso Zé, nosso amado Zé, seu Zé Malandro, com as energias para escorpião de forma aleatória, deixa eu te falar, atemporal, aleatória não, atemporal, se você assistir esse vídeo no mês de novembro, quero lembrar vocês que mês de novembro tem promoção 40% em off nas consultas com a Zuri, 40% de desconto, tá? Por quê? Porque é aniversário da Zuri no mês de novembro, ok? Quero desejar a vocês aí de novembro aí, ó, um feliz aniversário, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, sucesso pra vocês e vocês podem entrar em contato com a minha equipe e agenda a sua consulta, se você tava esperando essa oportunidade, viu? Mas é só novembro, depois a gente vê o que que acontece, tá bom? E lembrando também do trabalho de Yansan, gente, que vai ser feito em dezembro, é Parreio Yaya, é um trabalho coletivo, trago o seu amor de volta nos ventos de Yaya, mas você precisa entrar em contato com a minha equipe, o preço é pequenininho e esse trabalho tem muita chefe, tá bom? Mas o que mesmo que eu tenho que falar? Acho que é só, né? Gente, cuidado com o golpe no Facebook, gente se passando por mim, chamando os meus seguidores no Facebook, no Mensegé. Equipe da Zuri não chama ninguém no Mensegé, eu não chamo ninguém no Mensegé, que eu nem tenho tempo pra isso. Você quer a sua consulta? Entra no WhatsApp, entra direto no link da Zuri, pelo amor de Deus, do canal Rai do Universo. Tem gente chamando meus seguidores, meus clientes, falando que quer ajudar, pedindo data de nascimento, falando preço de consulta e é golpe, tá? Por favor, por favor, denuncie. Vamos lá então, seu Zé? Vamos lá, meu velho, corrigir e também vai atrás desse povo fraudulento, não é mesmo? É, as armas que a gente está aí. Tá barulho, eixo, eixo, salve seu Zé, salve a malandragem, escorpião atemporal. Vamos lá, meu povo? Escorpião. Olha só, aqui, a energia para escorpião, a energia imensa, 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 imensa de ansiedade. Nos próximos dias, vocês vão contar aí com ansiedade terrível. É como se isso fizesse mal para a tua alma. Gente, deixa eu só orientar vocês aqui dentro do quadro. Quando a gente tem muita ansiedade, é medo de que não aconteça, é medo de que não se resolva, é medo de que a situação piore. E isso é resultante de quê? Conta pra mim. De falta de... de quê? De fé. Muitas das vezes, quando eu falo sobre fé, a pessoa, ah, eu tenho muita fé. Gente, não funciona, a fé não funciona assim, não. A fé realmente prática, ela tem que ser aquela fé onde você coloca, né, os seus medos, seus anseios. E aí, as coisas começam a fluir quando você coloca a fé em prática. Ok? Vamos lá. Uma outra energia aqui pra escorpião, então, maneira essa ansiedade aí, por favor, porque eu tô vendo isso abalando vocês de uma forma terrível. Aqui tá falando com relação a dinheiro. Tem melhorias no setor financeiro e de uma maneira muito, gente, muito, muito, muito intensa. Ou seja, vocês podem ter a consciência que o mês pra vocês, decorrente, né, os dias e meses decorrentes, vão ser meses diferenciados. Aonde a prosperidade vai bater a tua porta, só que vocês têm que manter esse equilíbrio. Pessoas que nasceram no ano de 1974, 1985, 1972, 1980, muitas oportunidades de estarem aí nesse processo de mudança de prosperidade. Claro que além das outras pessoas de escorpião que estão aí, né, antenadinhos, né, grandes possibilidades de prosperidade. E mais, essas pessoas que eu acabei de citar aí no ano, são pessoas que estão, assim, muito envolvidas nessa energia, tá? Ó, pessoas com o sobrenome Santos, Almeida e Cruz. Quem tem o sobrenome Santos, sobrenome Almeida e sobrenome Cruz, grandes possibilidades aí de dinheiro. Mas é pra todo mundo do segundo escorpião, tô deixando isso claro. É porque quando me vem uma mensagem de data ou sobrenome ou nome, é porque essas pessoas estão mais centradas na energia, tá? Aqui, tem uma outra energia, é o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer outra tiragem aqui pra poder eu completar essa que me veio agora. Acabei de ver. Aqui tá falando que nos próximos dias vai chegar uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que você tá conhecendo agora. Ou uma pessoa que você já conhecia. E aqui fala que essa pessoa, ela pode te ajudar em alguma situação. Ou em crescimento. Essa pessoa pode te ajudar, auxiliar aí em divulgação dos seus trabalhos, né? Ou te auxiliar aí em uma indicação pra emprego. Então, tem uma pessoa que ela vai te ajudar, tá? Vai interferir de forma positiva aí nos próximos dias. Essa é uma pessoa que tem essa condição de estar te ajudando, ok? Vamos lá. Salve o seu Zé, salve suas forças. Aqui, pra quem tá aqui, os magiados, infelizmente, tem, 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 né? São magias aqui vindo, mas é realmente de parte amorosa, tá? Então, eu tenho algumas pessoas magiadas aqui, mas que estão magiados, não foi porque brigou com a vizinha ou que brigou no trabalho. E aqui o seu Zé tá sendo muito, um contexto muito, muito direto, onde fala, ó. A magia tá vindo por conta do setor amoroso. Então, algumas pessoas que estão aí, ó, sem dormir. Pessoas que não estão se alimentando. Pessoas que estão dando pesadelo. Pessoas que já pensaram no suicídio. São pessoas magiadas e detalhe. Detalhe, como eu sempre digo, às vezes nem é de forma mecânica. Ah, foram lá, fizeram feitiço. Não. Às vezes é, alguns sim. Outros são porque a pessoa tá te desejando mal com frequência, tá? E aí tudo com frequência flui, né? É onde eu falo pra você. Da gente usar a nossa frequência pra positividade. Pra coisa boa. Ok? Beleza. Eu vou gravar um vídeo sobre isso aí, que vai ser de muito auxílio. Então, aqui as magias vêm por conta dos setores amorosos. Eu tenho uma pessoa aqui, que ela tá altamente magiada. E eu vou citar algumas situações. Não é uma pessoa só, não. Mas uma pessoa que eu tenho o nome. Luciana. Amanda. Pessoas magiadas. Além de outras, tá? Aqui me dá Um outro nome Aliás, sobrenome Rodrigues Cunha Sobrenome Cunha E um de Souza com S A pessoa tem aí o sobrenome Souza com S São pessoas magiadas, que eu acabei de citar aí, sobrenomes Além de outras pessoas de escorpião Que já tá arrastando isso já há algum tempo, tá? Aqui também tá falando De casamento Tem casamento aí pra vocês Tem união estável Tem junção aí Casais aí Indo morar juntos Por combinação Decidiram então morar juntos Só que aqui vocês tem que ter muito cuidado Essas pessoas que vão morar juntos aí Por conta da interferência de família Tá? Tô vendo interferência de família Pode ser não agora Mas depois Vocês podem ter um problema familiar aí Porque ou não vão querer vocês juntos Ou vão querer se intrometer Enfim Mais ou menos essa energia aí Que eu acabei de passar Tá? Outra coisa também Aqui tá falando Né? Dos caminhos abertos pra vocês Já tinha falado De uma situação de prosperidade Pra galera toda De escorpião Falei alguns sobrenomes aí E aqui eu tô vendo Né? Movimentação de justiça Tem dinheiro vindo da justiça Tem dinheiro vindo de algo que é realmente seu Que você teve que lutar pra ter Essa situação Mas sabe que era considerada sua E por alguma situação Isso não tava com você Esse financeiro aí Não tinha chegado em tuas mãos E agora Chegando aí pra você, tá? Uma outra energia aqui que me deu É uma energia de traição Mas essa traição Ela tá vindo lá de trás Bem lá de trás mesmo Parece, me parece aqui Que essa energia de traição Presta atenção Ela tá vindo Já de algum tempo Sabe? Então eu tô vendo aí Pessoas que estão em relacionamentos Tóxicos E que a traição Ela já tá acontecendo Há muito tempo Não é de agora E eu tô vendo muitas dificuldades aí Gente, pelo amor de Deus Se você tá passando por essa situação Escorpião É hora de você dar um basta nisso Ah Zuri, mas eu sou ameaçada Ah Zuri, mas eu amo Pelo amor de Deus, né? Esse negócio de amor Sendo traída Cadê o amor próprio? Não existe? Cadê? 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 Vamos combinar O Galo cantou Só pra confirmar aí Só pra ela afiar Aqui ó Uma pessoa Olha só gente Às vezes as pessoas entram na nossa casa Você não sabe a energia Nós somos troca de energia Dependendo com quem você troca a energia Vai fazer a sua história Se você troca a energia com gente ruim Tua vida vai ó Se você troca a energia com gente Que tem por si as energias carregadas Vai ser essa troca de energia Automaticamente você vai absorver a energia da pessoa Então procure ter boas amizades Frequentar bons lugares Procure fazer isso Tenha esse cuidado Porque aqui eu tô vendo Uma pessoa Que já pode ter ido dentro da tua casa Amizades de repente De alguém da tua família E essa pessoa aqui É uma pessoa tão carregada Que ela pode fazer com que a casa entre em desarmonia O bichinho morra É O seu petzinho O seu gatinho As plantinhas morram Por conta da energia dessa pessoa Que tem uma energia horrorosa Horrorosa E que você tem que ter muito cuidado Com o que você realmente Recebe dentro da tua casa Gente Esse cuidado Vocês tem que ter Salve seu Zé Salve a malandragem Ei meu velho Então a energia aqui E eu já sei que alguém me pediu Não vai falar nada de amor não Eu só quero ratificar o seguinte Eu só vou falar aquilo que eu vejo Se eu não ver sobre o assunto Eu não vou tirar de baixo do braço E o que a minha mediunidade me der Aqui tá falando ainda De surpresas E serão surpresas boas nos próximos dias Porque o signo de escorpião não tá ruim Tá muito positivo pra galera de escorpião aí É um mês Mês não Eu falo de forma temporal Meses Meses Que podem trazer pra vocês aí Muito boas energias Um mês de novembro Dezembro Janeiro E assim vai Porque você pode assistir esse vídeo ano que vem E vai tá valendo essa energia Deu pra perceber? Uma outra energia aqui Aonde me fala Sobre Preste atenção A espiritualidade trazendo pra você De uma forma muito grandiosa Um amor Presta atenção isso aqui Pra você não fazer confusão Um amor que Te ajudou sempre Te auxiliou sempre E por algum motivo Banal Essa pessoa Ela foi embora E que você só aprendeu A valorizar essa pessoa Depois que ela foi embora Só que a espiritualidade Fala que vai te dar Uma segunda chance Com essa pessoa Tá? Fui clara Muito clara, né? Uma outra energia aqui Olha só Aqui tem alguns nomes E eu vou ter que falar Tá falando de uma mudança de vida Pra melhor E essa mudança de vida Pode vir aí Em parcerias Ou negociações Ou alguma oportunidade De trabalho Ou alguma Promoção Promoção? Não é promoção Que fala, gente Me fugiu a palavra agora Dentro do trabalho Uma ascensão Tá? Alguém pode me socorrer aí? No trabalho Quando você sobe De cargo Me fugiu, gente Da cabeça Pessoas aqui Que podem ter aí Parcerias Não é promoção, não Parcerias Vocês podem ter aí Oportunidades Dentro do trabalho De ascensão No cargo Você pode ser promovido 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 Não é promoção, não é? Promovido Tá vendo? E eu tô vendo Algumas pessoas aqui Que podem ter aí A vida mudada Por conta de oportunidade Como se a sorte Se virasse pra você Tá? Ó Adriana Denise Cláudia Lucimar Rogéria Rogéria Tem mais Cecília Gustavo Anderson São pessoas São pessoas assim Que a energia Ela tá muito Promissora Pra mudanças Mas não é só Pra essas pessoas Que eu acabei de falar Não Essas são as pessoas Mais ligadas A essa energia Que tem maiores Possibilidades Da coisa acontecer Com mais rapidez Mas eu tenho assim Grandes Números de pessoas Que a vida vai mudar aí Nos próximos dias Porque é uma Uma energia Pra todos Escorpião E se eu cito nome Eu cito datas É que é pra vocês Prestarem atenção nisso E pessoas Que nasceram aí No ano de 1990 1993 1989 São pessoas Que estão muito Voltadas Pra essa energia Aqui de crescimento Vocês entenderam? Tá Gente, consulta comigo O telefone vai estar Na descrição do vídeo Isso já faz parte O telefone Está na descrição do vídeo Não vai chamar Ninguém vai te chamar aí Pra poder você Marcar a consulta não É você É quem tem que tomar aí Essa iniciativa Tá? Vamos lá Salve o seu Zé Salve a malandragem Escorpião Colheita de frutos Isso eu já tinha visto Pra muita gente Aqui de escorpião Colhendo frutos No amor aqui Me dá novidades Amor novo Chegando Para quem está Sozinho Sozinha Gravidez Também veio Gravidez veio Beatriz Tem colheita pra você E essa colheita E essa colheita Pode ser no amor Algo de muito bom Acontecendo aí Na parte amorosa Isabela Isabel A energia do outro De saber quem vai entrar Na tua vida Que sejam pessoas boas Você pode fazer Você tem essa percepção De saber quem é quem Você sabe disso Né escorpião Aqui ó A intuição de vocês Vai estar assim Altíssima Aguçadíssima Muitos de vocês Resolvendo Decidindo coisas Através da intuição De vocês Salve seu Zé Salve as suas forças Aqui veio Também alguns nomes Aqui ó Beatriz Orlando Veio uma pessoa Com o sobrenome Magalhães E veio uma pessoa Com o sobrenome Dias Tá Bençãos pra vocês aí Inexplicáveis Inesperáveis Ok Além Do restante Do povo de escorpião E outra coisa aqui Fala que você vai Descobrir uma maneira Eu acredito que seja Na espiritualidade De vocês se defenderem Contra demandas Isso só quem vai descobrir É quem aí A partir de ouvir Esse vídeo Começar a estudar Uma forma de defesa Por que que eu tô falando isso? Porque vocês vão estar Muito espiritualizados Nos próximos meses E você vai poder Cuidar de si Através de uma reza De uma oração De uma mentalização E eu tô vendo pessoas aqui Que é como se fosse Descobrir o segredo aí Das pedras Descobrindo-se Descobrindo-se Como se cuidar E pra isso eu vejo Pessoas aí Estudando Muito a espiritualidade Pra aprender A se autodefender Tá? Uma outra coisa Que me movimenta aqui Ó É Pra quem tem Que tá com filho doente Tá? Pessoal de escorpião Que tem filho dodói aí Ou neto dodói Que fala de criança doente Tá? Que fala da cura Viu? Vai ter cura Graças a Deus Cura Pra esses Serizinhos de luz aí Ó Tem um homem aqui Que vai entrar na vida De Eu falei que tem amor novo Gente nova chegando Mas eu tô vendo um homem aqui Esse homem ele tá mal intencionado Mas eu tô vendo aqui Homem intencionado Na vida de algumas pessoas Principalmente Quem tem o nome De Maria O nome Maria das Graças Maria das Dores Maria de Souza Maria Cuidado Tem um homem aqui E a energia dele É muito ruim Ofélia A energia desse homem É muito ruim Pessoas que nasceram No ano de 1965 1958 1959 E 1970 Um homem Chegando Com a energia muito ruim Mas isso é na parte amorosa Tá? E assim Você tendo dúvidas Com relação a essa pessoa E confia na sua intuição A parte do dinheiro Como eu falei aqui Ela tá bem legal Tá próspera Aqui eu tô vendo Algumas brigas de família Tá? Pode ser você brigando Com a filha da Filha Com a família Da pessoa amada Ou a família Da pessoa amada Brigando com você Ou a sua própria família Numa discussão Aqui Tá? Mas fala assim Envolvendo a parte Casal Ok? Então vai ter aí Meio que um barraco Armado Viu? Vamos desarmar Esse barraco aí Rival Veio? Veio Veio rival aqui Mas pra quem tá casado Que tá morando junto aí Que tem realmente Uma rival à espreita Você tá morando junto Você já teve problema Lá no passado Com essa pessoa Com essa rival Essa rival Ela tá de novo Querendo interferir Qualquer coisa Você agenda Sua consulta Como eu já falei Inveja vai tá como? Principalmente no trabalho Né? Pessoas com inveja No campo de trabalho Ou com algo Que você faz Se você trabalha Por conta própria A pessoa tá invejando O que você tá fazendo E o que você tá ganhando Por isso que a prosperidade chegando Vocês têm que ressaltar o seguinte Vocês têm que se cuidar Porque a inveja pode Né? Derrubar Pode prejudicar Então as pessoas Vendo você ganhando dinheiro Vendo você desenvolvendo Um bom trabalho Dentro do próprio trabalho Se você não trabalha Por conta própria Eles Vai incomodar Pessoas que estão por perto Ou seja Né? Se você trabalha Né? Dentro de uma empresa Ou se você trabalha Por conta própria Essas energias aqui Podem te alcançar Por isso que eu tô falando Você tem que tá se cuidando sempre Pra que isso não te atinge Por quê? Porque como eu sempre digo A inveja O olho grande É um feitiço brabo Feitiço danado Salve meu velho Salve seu Zé Axé pro teu povo E aqui me veio Duas reconciliações Pro povo de escorpião Duas Três Quatro Quatro reconciliações Pro povo de escorpião aí Que tá esperando Há bastante tempo Essa pessoa aí mudar Né? De postura E vir te procurar Pessoal Vou te pedir uma coisa Não manda mensagem Não entre em contato Com a pessoa Essa pessoa Ela vai entrar em contato E ela vai te procurar Tá bom assim? Meus amores Ó Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe Seu Zé Caminhos abertos Pra essa minha família De escorpião Muita saúde Muita paz Muita axé Proteção É o que a gente precisa Força Determinação E que sejam tirados De perto de nós As influências ruins As energias ruins Que nos impedem De caminhar Tá bom? Um beijinho de luz E até a próxima Gratidão Seu Zé Gratidão Meu velho Seu axé Axé Pra teu povo Tchau, tchau Tchau